Olá companheiros e amigos do canal Topo2 Aqui vamos ensinar a vocês como apagar uma biblioteca da HP no caso Topo2 e um diretório na memoria home da HP que é isso aqui diretórios são arquivos que tem essas pastinhas esse CASDI não devemos apagar pois é da própria HP aqui é do usuário então vamos apagar inicialmente uma biblioteca como? observe aqui ó a biblioteca são esses arquivos embora esses nomes aqui eles estão ligados a essas portas aqui ó a porta 2 por exemplo está os arquivos aqui então vamos apagar por aqui ó shift branco files a tecla PPS vamos apagar o Topo2 aqui dentro da porta flash no caso de uma substituição temos que apagar ele antes damos um ok aqui selecionado note que aqui está os arquivos ó então vamos apagar o Topo2 que é esse programa aqui ó a CLF o número da porta da biblioteca é L768 então vamos apagar ele aqui ó vamos dar um next nesse essa função aqui em F1 PURGE é onde apagamos aqui ó selecionamos e apagamos confirmamos confirmamos aqui e sim queremos apagar pronto já apagamos aqui o arquivo saímos agora vamos apagar o diretório na memoria home da HP selecionamos variável observe aqui ó vamos esse vamos apagar provocando aqui o inverso nele não tem nada na tela escrito vamos dar o inverso aqui ó provoca-se um erro mas no entanto o nome vem pra tela né também podemos digitar apertando aqui digitando o nome mas note que o nome não está dando pra ver aqui então é melhor provocar um erro que vem completo agora digitamos aqui ó alfa duas vezes e digitamos o texto aqui ó p g g t i e r significa FURGE diretório HP entende como um texto vamos dar um enter aqui ó pronto apagamos o diretório também ela estando assim ó note que o topo 2 sumiu daqui agora é a hora de instalar o topo 2 novo a versão atualizada obrigado espero ter ajudado os amigos aí